No Rio de Janeiro, o seminário Emergência Climática, uma herança da branquitude, discutiu como o racismo e as desigualdades se inserem no contexto das mudanças no padrão do planeta, afetando principalmente pessoas indígenas, negras e pobres. A reportagem é de Ana Ribeiro. Os povos tradicionais detêm saberes sobre a terra e a natureza, mas paradoxalmente são os que mais sofrem os efeitos da destruição ambiental. Embora haja o plano de adaptação climática, ele não é efetivado. E agora, com essa questão da mudança mais intensa, sobretudo na questão amazônica, que é de onde eu venho, essa questão do El Nino e da Laninha, elas estão acirradas. Então, tem povos que estão isolados, sem condições. Porque quando o ar seca, não há condições de plantar, não há condições de se locomover, de ser acessado. Selma fala da escassez de recursos, sobretudo hídricos, em quilombos por todo o país. Quando você nega água, significa que todos os outros direitos já foram violados. Porque a água é um direito básico de sobrevivência. Então, as pessoas não terem acesso à água, não ter água na torneira, não ter água no rio potável para consumir, isso não é um problema que a gente criou. É um problema que foi criado e que as comunidades penam e pagam altíssima essa fatura dessa falta de água. E tem a questão da educação, do direito à saúde, o direito à moradia, direito à estrada, que a gente vai fazendo as lutas e os enfrentamentos para que as políticas públicas sejam de fato efetivadas. Uma das origens do problema, em discussão no seminário, é um acordo não dito entre pessoas brancas, que tem por objetivo a manutenção de privilégios. O Observatório estuda essa relação, que forma o chamado Pacto da Branquitude, uma herança colonial. O nosso sentido de existência é olhar para a branquitude como esse lugar de poder e dar nome para quem exerce o racismo, seja ele de forma direta, seja ele de forma indireta, através da ocupação de espaços de poder, através da monopolização de recursos, da cultura e etc. Quando o assunto é emergência climática, Tales é enfático ao dizer que o pacto é formado entre as grandes indústrias, empresas e tomadores de decisão. As mudanças climáticas, embora pareçam que são democráticas, são tragédias democráticas, não são. Elas afetam de maneira desproporcional pessoas negras e pessoas indígenas e são produzidas por quem toma decisão. E quem toma decisão são pessoas brancas. Um espaço para divulgar e debater soluções pensadas por autoras e autores negros e indígenas, que conhecem de maneira profunda a realidade dos povos tradicionais. Durante o evento, o observatório também lançou um boletim sobre o fornecimento de bolsas de pesquisa. A gente percebe que a maioria que recebe bolsa de produtividade são homens brancos de São Paulo, sudestinos de maneira geral, mas sobretudo de São Paulo, para pensar Amazônia, para pensar outros biomas. São as pessoas que são os detetores direto daquele saber e eles não têm bolsa de pesquisa. Inclusive, eles respondem essas pesquisas, muitas vezes, inclusive, sem ganhar nada. Mas mais com a boa vontade de contribuir, achando que o quilombo vai desenvolver, que vai ajudar a comunidade. Então, também tem as pessoas que usam da boa fé dessas pessoas que estão nas comunidades para se promover academicamente, financeiramente. Porque, às vezes, são pessoas que moram no bairro de luxo, aqui no Rio de Janeiro, mas a comunidade que ele foi pesquisar, ou ela foi pesquisar, não tem nem energia elétrica, não tem luz, não tem internet. Então, que retorno é esse que tem nessas bolsas de pesquisa? Tchau, tchau.